Olá turma sejam todos bem-vindos a um novo blog aqui no nosso canal me diz uma coisa tudo bem tudo certinho muitas novidades do outro lado em eu espero que sim aqui desse lado pessoal tá um mix de sentimento muito muito grande por um lado estou extremamente feliz porque poxa temos o nosso filhotinho de gros coroado e durante esse vlog nós vamos incentivar ainda mais ele comer para ver se ele já vai estar pegando a minhoquinha vamos introduzir a ração e por outro lado pessoal vocês estão vendo a minha voz tá falhando um pouco e essa madrugada eu tive uma das piores experiências que a dengue pode nos proporcionar já já eu conto para vocês olha só o dia está amanhecendo é aproximadamente 5 e 50 da manhã está bem cedo vamos lá já cuidar do nosso grosinho pegar minhoquinha da raçãozinha ver se como que foi a primeira noite deles mas antes disso para você que é inscrito muito obrigado se está chegando agora já inscreva-se no canal seja muito bem-vindo clica aí no joinha para dar aquela fortalecida aquela moral clicou aí muito obrigado vamos lá então pessoal acordar o nosso pequeno grosinho e ver como que foi a primeira noite dele vamos chegando aqui olha só pessoal vamos ligar a luz ó liguei cadê cadê piu 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 ó ó ó ó ó ó já está em pézinho olha lá ó ó ó opa está prendendo ainda vai ó aquele fiozinho ali pessoal é o sensor que eu coloquei ali tá bom para a gente poder fazer a ferição ó está vendo ó tá bem próximo maravilha ai gente desculpa mesmo pela minha voz eu já dei umas tossidinhas ali para melhorar mas não melhora olha lá pessoal como que está o nosso pequeninho hein menem como foi sua primeira noite de sono você dormiu ou ficou tentando andar vamos dar uma olhadinha nesse pezinho dele aqui pessoal para ver se já acertou os dedinhos eles são bem grandões nasce com o pezinho bem inchado agora está querendo ficar normal olha lá ó 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 ainda não deu uma acertadinha não mas tudo bem não completou ainda 24 horas de nascido talvez completou umas 18 agora vamos esperar mais um pouquinho bom o que nós vamos fazer aqui agora pessoal vamos colocar uma raçãozinha para ele olha só aqui a ração pessoal tem ração inicial de pintinho tem CC2030 tem CC Power enfim é uma combinação de algumas rações que dá muito sucesso lá no Vale das Aves doutor André me passou a receita e nós iremos replicar aqui com o nosso filhotinho mas aqui tem uma tensão muito grande por quê? porque o grow ele tem uma perna muito longa e se nós não tomarmos cuidado pessoal ele pode engordar muito e a perna dele por ser muito longa pode não sustentar o peso do corpo pode dar problema no joelho então olha só pessoal temos aqui que incentivar sim o nosso growzinho a comer mas temos que dosar a quantidade de razão e de ração para não acontecer o pior então vamos lá colocar aqui a primeira quantidade de raçãozinha ali para ele e além da ração até o décimo dia nós iremos fornecer minhoca duas vezes por dia de manhã e à tarde bom minhoca nós temos que pegar daqui a pouco mas primeiro vamos por a ração aqui para ele por enquanto que ele ainda não sabe comer nós iremos deixar a ração aqui à vontade depois que ele aprender a comer se deixar à vontade ele vai comer toda hora então aí nós iremos também só colocar em momentos específicos pronto pessoal já coloquei esse pouquinho aqui e aqui nós vamos pôr na frente dele para ver se ele pega alguma coisa aqui ó piu 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 ó tá vendo não pegou tem um esqueminha aqui que nós iremos fazer daqui a pouquinho para ver se incentiva ele a pegar já dá para colocar a aguinha aqui também aguinha eu vou pôr aqui nesse cantinho para ela ir já também segurar esse fio ali no canto ah dá até para colocar ele aqui ó escondidinho maravilha pessoal vem aqui você libezinho você fica aqui rapidinho e você ração vamos te jogar aqui profundinho ó ó ficou em pé hein pessoal ficou em pé mas eu vou ter que comprar um esparadrapozinho dá para ver que não está muito legal não os dedinhos dele bom vamos lá pegar a minhoquinha daqui a pouco a gente já volta fui lá rapidinho peguei as minhoquinhas higienizei igualzinho o vlog anterior e dessa vez ó eu coloquei ela na ponta de um palitinho aqui ó para incentivar e simular também o bico dos pais vamos ver se vai dar certo isso aqui pessoal voltamos aqui no bebezinho vamos ver se ele vai pegar aqui ó pega mocinho aqui ó ó ó ó ó aqui a pontinha ó quase pessoal aqui ó ó ó ó ó é um trabalho de formiguinha viu gente e se ele não pegar a gente tem que colocar um pedacinho lá lá no papinho dele vamos insistir bastante ó ó ó ela está balançando ó pega essa minhoca moço pegou pegou ué ué ele comeu ai ele pegou e deu uma chacoalhadinha e ela caiu o doutor André falou que isso era muito comum de acontecer ele pega e chacoalha pega e chacoalha porque ele não ia saber comer ainda ai foi tão difícil pôr no palitinho pega aqui na mão mesmo ó tá vendo ainda tá bem molinho pega aqui mocinho é no palitinho tava dando mais certo eu vou tentar mais um pouco pessoal vamos ver se agora vai dar certo aqui mocinho ou mocinha né não sabemos ainda ah caiu ó mas vocês viram só já tá querendo pegar olha só pessoal eu tentei aqui mais algumas vezes no final das contas ele só pegava e chacoalhava ponto positivo é que ele tá realmente querendo pegar e ponto negativo é que não comeu mas ai o que eu vou fazer eu vou pegar esse pedacinho e vou pôr diretamente no biquinho dele só pra gente ter certeza de que tá comendo a gente faz esse procedimento até ele começar a comer sozinho olha aqui ó peguei um pedacinho vou pôr só aqui na pontinha do bico pra ver se ele já consegue ingerir pelo menos vamos ver ó coloquei vamos ver ó ó ah deu muito certo hein maravilha coloquei um pedacinho vou dar mais um pedacinho deixa eu pegar aqui peraí mocinho que eu já tô chegando não corra não moço aqui ó vamos comer pra ficar forte pra crescer você vai fazer a dança do grow rapaz e o legal dele ficando aqui pessoal é que o Raul e a Letícia tá cantando ali e ele acaba escutando a vocalização peraí calma aí rapidinho abre o bicão olha o aviãozinho olha o aviãozinho vamos ver se vai comer opa opa ó esse daqui ele cuspiu é um trabalho de paciência de formiguinho vamos de novo peraí vamos lá abre esse biquinho deixa eu pôr um pouquinho mais profundinho deixa eu ver se agora ele vai encolher vamos ver aê maravilha pessoal agora vamos fazer um esqueminha na ração pra incentivar ele comer a ração também ó a gente pega uma colher molha ela aqui na água e mela na ração deixa ela bem sujinha aí aqui pessoal teoricamente ele tem que começar a dar umas bicadinhas vamos ver se vai bicar fala agora eu tô com o papo cheio de minhoca meu papo ainda é pequeno ó ó ó aê ó ó que maravilha pessoal tá vendo as dicas do doutor André são infalíveis olha lá ó ó ó gente funciona funciona mesmo é muito rápido ó que maravilha pessoal os primeiros as primeiras bicadinhas do nosso grosinho na ração mas é basicamente isso a gente deixa essa colherzinha aqui depois assim ó penduradinha assim e aí incentiva ele indo comer já vou até deixar aqui pessoal a gente deixa aqui e agora ele vai comendo pessoal esse foi os primeiros cuidados com o nosso filhotinho de grow agora o Raul ele estava cantando bastante vamos dar uma olhadinha para ver se ela fez alguma postura se ela fez a gente já tira o ovo para não acontecer o que aconteceu da última vez vamos ver estou chegando aqui nada pessoal olha lá estou chegando aqui vocês estão vendo só o Raul bravão aqui mais o ninho ali ó absolutamente nada olha o sistema de drenagem é tanto que está drenando ali ó a Letícia está aqui com as costinhas todas sujas mas não teve uma nova postura ó aqui já está mais verdinho cada dia mais ó hoje os barraquinhos estão todos para o lado de cá olha lá que bonitinho ó coisa boa boa olha aí os ganhinhos vindo de cursa os filhotinhos se separaram dos pais ó os pais aqui ó vai ter briga vai ter briga não não teve não foi só um sustinho mesmo bom pessoal cuidamos do nosso filhotinho vimos que não tem ovos de grow agora tem algo que está me deixando bem preocupado vocês lembram que tinha dois ovos que estavam mexendo a caneta ontem um dos ovos não mexeu a caneta isso me deixou preocupado vamos voltar hoje lá colocar a caneta vamos ver se tapeando para a gente fazer o teste para ver se de repente ele vai nascer ou se infelizmente tivemos a morte embrionária daquele ovo eu espero que não seja isso ah deixa eu contar para vocês a pior experiência que eu tive com a dengue que foi essa madrugada gente depois que os sintomas da febre vai embora começa uma coceira mas uma coceira que é impossível dormir em mim atacou principalmente as mãos olha só como que está vermelha as duas mãos e as canelas e os pés gente eu estou literalmente virado eu não dormi praticamente acho que 15 segundos ou 15 minutos seguido essa última madrugada foi punk e assim esses sintomas pelo que eu estou pesquisando duram aí pelo menos uns dois três dias então tem alguns algumas noites de sofrimento pela frente mas vamos lá com determinação nós vamos passar por ela então partiu ver como que está o outro ovo lá agora esse daqui seria o segundo ovo pessoal aquele ovo em que se mexeu em algumas vezes e que agora pelo menos até agora não mexeu mas vamos esperar mais um pouquinho hoje ele já está completando 28 dias por isso estou extremamente preocupado e se vocês repararem pessoal esse é aquele ovo que tem o formato não tão oval da forma que tem que ser vocês estão vendo só está vendo eu estou falando aqui prestando bastante atenção para ver se mexe mas não mexe gente de jeito nenhum por favor mexe vai é sempre um micro de sentimento né pessoal quando a gente acha que eba está tudo tranquilo um desafio sempre aparece mas talvez tenha um growzinho aí precisando de ajuda pessoal mas em contrapartida eu não escutei nada piano isso me deixa assim muito preocupado olha realmente não mexeu pessoal vamos fazer o seguinte vamos identificar aqui se a gente consegue ver onde está o biquinho para ver se tem biquinho porque mexeu a gente já viu mexendo então a chance de estar galada é gigantesca bom vamos selecionar essa área aqui essa pontinha aqui e vamos fazer um furinho nessa pontinha aqui para a gente verificar como que está aqui dentro fiz a marcação aqui está vendo agora aqui com essa pontinha vou dando umas batidinhas bem devagarzinho para a gente verificar como que estão as coisas aqui dentro ó maravilha não rompeu a membrana pronto rompeu a membrana vamos ver o que nós temos aqui dentro agora deixa eu ver não consegui ver nada ainda está bem diferente daquele que nós quebramos pessoal ou a bolsa está vendo deixa eu ver será que estava galado não estou entendendo gente calma deixa eu ver aqui vamos ver agora aqui eu coloquei uma deixa eu ver gente olha só foi constatado realmente morte embrionária tardia o filhote ele o ovo está fértil o filhotinho chegou se desenvolver mas ele parou no meio do caminho deixa eu mostrar para vocês o que eu estou conseguindo enxergar aqui olha só está vendo dá para ver já a formação do corpinho e tudo ali está vendo poxa é sempre uma montanha russa de sentimento não é pessoal olha só se você é sensível pula essa parte do vlog com o objetivo de tentar entender até onde o filhote tinha desenvolvido eu quebrei o ovo vocês viram e tirei o filhotinho para ver até onde ele tinha desenvolvido para entender o que aconteceu enfim pessoal ele estava bem desenvolvido o saco veterinário não estava totalmente absorvido ainda enfim eu vou mostrar para vocês aqui para a gente observar realmente o que aconteceu aqui e para você que é médico veterinário isso daqui é uma das coisas mais tranquila que você verá durante a sua carreira como médico veterinário se for sensível pula olha só que peninha tá vendo pessoal realmente não era uma ilusão quando nós vimos a caneta se mexendo ó asinha perna biquinho pelinho totalmente formado se vocês observarem aqui ó isso aqui é o saco vitelino que é a a gema do ovo tá vendo ela fica interligada na barriguinha nos momentos finais em que antecede o nascimento efetivamente ela é totalmente absorvida aqui ó para o interior da barriguinha e é isso daqui que vai fornecer aquela energia que eles nascem lembra que eu sempre falo não precisa se preocupar agora eles nascem com uma reserva energética é aqui pessoal infelizmente ele não nasceu esse daqui tá vendo ele tava com a cabeça bem inchadinha esse ovo ele sempre foi um ovo que despertou um alerta muito grande né mas é isso pelo menos era um outro ovo fértil não deixa de ser uma notícia positiva também fala a verdade uma judiação né formadinho eu acho que ele faltava uns cinco dias para ele romper a membrana para depois começar o processo de quebrar a casquinha pessoal enfim é a natureza não tem jeito temos um ovo era para ter dois né mas aconteceu aquilo lá vamos esperar agora esse único ovo que está ali na criadeira para a gente ver se esse daí vai para frente em paralelo a isso eu fui ali na farmácia comprei um remédiozinho aqui para aliviar aquela coceira que eu relatei para vocês anteriormente e vamos ver se resolve pessoal porque eu estou com medo da noite a noite que o trem piora mesmo se resolver depois eu conto para vocês e daqui a pouquinho eu vou voltar para o trabalho agora e daqui a pouco a gente vai lá no Aves e Criar para ver como que está o nosso growzinho pronto pessoal cá estamos de volta olha só na nossa criação iniciamos esse vlog aqui por volta das 5 e pouquinho da manhã agora 5 e pouquinho da tarde ou seja se passaram 12 horas e bora lá ver como que está o nosso bebezinho aqui pessoal eu já peguei olha está vendo aqui a minha gigantesca escorrendo pelo meu dedo já peguei mais algumas minhocas ali vou usar essa peneirinha para fazer a higienização vai ficar mais fácil e agora vamos também tentar uma técnica diferente espetar na gina para ver se facilita porque com o arame de manhã estava muito difícil de espetar a minhoquinha porque como o filhote recém-nascido estou optando por minhocas pequenininhas então estava dificultando bastante enfim vamos higienizar aqui e ir lá testar prontinho já higienizei as minhoquinhas vamos agora ver como que está o nosso bebê oi você está aqui na pontinha gente olha só a colher não tem nada de ração você comeu toda a ração olha pessoal já está em pé está em pé só que o dedinho realmente está está estranho que engraçado a ração não tem nada de ração gente vamos ver aqui embaixo vamos ver se está aqui derrubou aqui embaixo bom vamos espetar a minhoquinha aqui e daqui a pouco a gente já repõe a ração vamos ver se ele vai comer pronto já espetei aqui como que fica bem mais fácil vamos ver se ele vai querer pegar vai lá mocinho você já não pegou de manhã pega agora aqui ó isso pega pega opa 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 ela está se mexendo bastante está chamando a atenção dele ou dela não sabemos ainda mas nada de pegar aqui ó pega mocinho aqui ó opa 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 vocês viram o pessoal ó está querendo pegar vai lá tenta que você vai conseguir agora pegou pegou quase vai lá é um trabalho é um trabalho de formiguinha de verdade gente vai lá aprende a usar esse bico moço isso aí tem uma força que você não imagina eu já levei umas bicadas do seu pai que eu vi estrela sabia mas em compensação ganja muito beijinho da sua mãe também pega gente não quis pegar de novo eu vou insistir mais um pouquinho aqui opa opa olha mas não pegou não olha insisti bastante aqui com a minhoquinha e não teve jeito ele não teve ainda a predisposição de pegar na pontinha do palito e deglutir pessoal então eu peguei coloquei lá no biquinho e aí sim ele foi deglutindo numa boa agora ó eu já coloquei a raçãozinha ali atrás vamos fazer aquele esqueminha de molhar pra ver se ele vai ó dar as bicadinhas vamos lá vamos molhar aqui então ó a gente molha bem e agora a gente faz assim pra chamar a atenção dele com o brilho vamos ver se vai dar certo vamos dar umas bicadinhas aí mocinho fala agora eu tô com com minhoca no papo vamos encostar no biquinho assim ó talvez me incentiva gente esse bichinho aqui é complicadinho hein nossa pintinho nessa idade aqui já tá comendo correndo voando olha ainda se a gente reparar tá todo molenguinha ó mas tá tá dando umas bicadinhas aqui na colherzinha provavelmente ele comeu a ração aí durante o dia também agora pessoal eu vou deixar essa colher pendurada ali e vou fazer uma botinha nessas patinhas porque ó já era pra tá endireitada não tá endireitando ainda acho que por isso que ele tá até desequilibrado assim prontinho pessoal como os dedinhos não estavam da forma anatômica que deveria estar ó eu acabei fazendo a botinha basicamente o que que é eu peguei um pedacinho de esparadrap coloquei o dedo na forma anatômica coloquei uma parte em cima e uma parte embaixo pra deixar ele imobilizado na forma anatômica que tem que ser olha só ele levantou deu pra ver direitinho tá vendo ó essa perninha aqui esses dedinhos tinham um pouco mais a perninha de lá um pouquinho mesmo menos mas eu já aproveitei e acabei colocando nas duas ó vamos ver se desse ângulo dá pra ver melhor ó olha lá tá vendo ele já deu umas voltinhas já andou então tá incomodando? tá mas melhor um incômodo agora que vai no futuro garantir uma vida tranquila do que depois lá no futuro ter uma vida com os pezinhos tortinhos fala a verdade pessoal esse mocinho aqui veio premiado viu desafio no nascimento desafio nos dedinhos agora mas o bom que a gente tá aprendendo essa nova experiência com esse serzinho incrível aqui ele não quis pegar a papinha eu coloquei um pouquinho lá no biquinho dele então tá abastecido aqui ó agora nós vamos apagar a luzinha ele vai descansar aqui e se Deus quiser amanhã ele vai amanhecer com bastante energia e aos pouquinhos vai começando a ganhar a fórmula a belezura que tem os Grows coroados nossa gente que ia ser desafiador isso eu sabia mas que ia ser tão desafiador assim poxa mas é o bom que a gente realmente aprende com o mais difícil depois se Deus quiser vai vindo mais fácil e a gente consegue tirar de letra olha vamos dar uma olhadinha rapidinha aqui antes de eu me despedir de vocês só pra gente ver se tá tudo certo com os nossos turatinhos olha só tá vendo ali atrás Dengo Cadê você Cadê você? Ei Denguinho Eita ele vindo ali E aí mocinho Logo logo é você também Se Deus quiser né tão ali de boa tomando uma chuvinha esses bichinhos adoram água pessoal e o legal desse viveiro é que eles tem a opção de ficar ali debaixo da garoa ou aqui debaixo do telhadinho né não Denguinho Bom família esse foi o vlog onde tentamos incentivar o nosso grosinho a comer sozinho não comeu mas colocamos uma minhoquinha colocamos uma papinha e temos certeza que ele tá ali metabolizando o ATP pra começar a crescer começar a se desenvolver e daqui a pouco se Deus quiser ele vai tá tão bonito quanto a Letícia e o Raul que tá lá atrás amanhã é um novo dia vamos ver se teremos mais sucesso um ver se ele vai tá mais disposto se vai ajustar os dedinhos enfim são muitos os questionamentos mas precisamos dar tempo ao tempo pra saber se as coisas irão acontecer da forma que tem que ser e é nesse clima família de topetinhos molhados de grou coroado ali descansando que eu me despeço de vocês obrigado por terem acompanhado deixa o likezão pra fortalecer beijo abraço apertado fiquem com o nosso bom Deus e ó até qualquer hora viu tchau tchau Obrigado.